Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Camila. Eu sou o Marques. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje vamos conversar um pouco sobre eleições presidenciais. Esse ano de 2018 teremos eleição para presidente. Então acho que é uma boa oportunidade a gente fazer um episódio tentando analisar um pouco das propostas, tanto da área de ciência como de educação dos nossos candidatos. E aproveitar que estamos com o time completo aqui também, né? Exatamente. Mas uma coisa legal de falar é que desde o começo do projeto, inclusive se você for lá no nosso episódio 000, o primeiro Quem Somos Nós, a gente fala que uma das áreas que a gente gostaria de abordar é o envolvimento da ciência e da política. Então acho que é um episódio legal. A gente tem um pouco de vivência, obviamente não muita, mas uma vivência no meio político. E nós, enquanto cientistas, acho que a gente tem um pouquinho para contribuir aqui. Exatamente. Antes de começar o episódio de fato, vamos fazer aquela divulgaçãozinha das redes sociais dessas coisas? Bom, se você quiser colaborar financeiramente com o nosso projeto, você tem a opção do apoia.se barra aluciência, do patreon.com barra aluciência, e além da contribuição financeira, você pode divulgar o podcast e fazer aquela avaliação no iTunes e outros agregadores de podcast, além daquela recomendação para a família, para o amigo, para eles conhecerem não só a aluciência como a mídia podcast. E você também pode encontrar a gente em nossas redes sociais, o book, twitter, instagram e youtube por barra aluciência. Ou então se você quiser falar diretamente conosco, manda um e-mail para a gente, é contato arroba aluciência.com.br. E você também pode, obviamente, mandar algumas mensagens instantâneas via WhatsApp, pelo número 5511 948870901. Repita. 5511 948870901. É isso aí. Então, vende zap. Se você tiver alguma contribuição sobre esse episódio, ou sobre qualquer coisa, você pode falar conosco. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é o aluciência.com.br. É isso aí. É isso? Então, bora lá. Bora. Olá, pessoal. Caramelo aqui, nota rápida da edição. Vocês podem notar que esse episódio, ele tá um pouco datado. A gente gravou ele no dia 24 de agosto. Tá? E só estamos conseguindo lançar ele agora. Então, o que aconteceu desde que a gente gravou, e a gente não vai abordar nessa série de episódios sobre as eleições presidenciais de 2018, é a rejeição da candidatura do Lula pelo TSE, o atentado ao Bolsonaro também, a gente não vai conseguir falar, porque aconteceu depois da gravação. E, por fim, apesar de muito relevante, a gente não vai conseguir abordar também o incêndio no Museu Nacional, que aconteceu no último dia 2. Como ficou um episódio muito grande, de 3 horas e meia, mais ou menos, a gente resolveu dividir. Então, vamos fazer em 3 semanas, é um episódio por semana, em vez de fazer a cada 15 dias, e aí fica mais fácil pro pessoal ouvir, e dá pra ir dividindo. Beleza? Continua o episódio aí, galera. Acho que antes da gente começar a falar de fato, acho que é bom a gente deixar claro que o objetivo desse episódio é dar um panorama geral das propostas dos candidatos à presidência da República. E a gente vai utilizar o plano de governo deles. Você pode encontrar outros materiais, outras informações em debates, na TV, tem também o Conhecer Eleições, que o Science Vlogs organizou junto com o pessoal do Dispersciência, onde eles falam especificamente das pautas de ciência também. E esse será o nosso foco aqui, falar um pouco de ciência e educação, como o Lucas falou no começo. Obviamente, a gente vai acabar esbarrando em outras áreas, como economia, saúde e outras, que têm a ver com ciência, assim como ciência também tem a ver com economia. A ideia aqui também é debater ideias e não pessoas. Temos mais proximidades individuais com a visão de mundo e o espectro político de alguns candidatos ou partidos. Mas, apesar deles, vamos nos basear nas ideias gerais dos cientistas e professores. Então, obviamente, é impossível fazer um discurso neutro. Mas a gente vai tentar fazer com que as nossas preferências não atrapalhem no debate de ideias. E, por final, os planos de governo e mais informações estão no link dessa postagem. Se você quiser ler os planos de governo mais a fundo, quiser ler outras coisas, basta entrar na postagem e você acha lá o link. Se você quiser contribuir com a discussão, aí você também envia uma mensagem pra gente. É isso aí. Vamos sempre tentar manter o respeito. Porque quando a gente começa a falar de política, os nervos começam a ficar meio aflorados, né? Eu também. É isso que eu ia falar. A gente aqui tá se embasando principalmente no plano de governo de cada um desses e dessas candidatos. Caso você ache que a gente esteja sendo injusto ou esteja sendo muito parcial no nosso discurso, provavelmente seremos, porque não existe jornalismo imparcial. Aí você guarda pra você. É... Brincadeira. Não. É... Tá aí, nossas redes sociais, a gente não falou à toa. Vamos trocar essa ideia, vamos conversar, usar argumentos. Porque é isso que a gente tá precisando. Não fugir da discussão política, mas falar sobre isso. Já tem um ditado famoso no Brasil, né? Que é... Política, futebol e religião não se discutem. E acho que são três instituições que estão com bastante problemas, né? Acho que mostra muito do que a falta de discussão pode fazer. Exatamente. Como que faremos? Acho que a gente pode organizar um sorteio pra ver a ordem dos candidatos que a gente vai discutir, certo? Bom, então a gente vai discutir os 13 presidenciáveis, né? Obviamente, alguns planos de governo são muito mais complexos e extensos do que outros. Pelo menos no que diz respeito à ciência e educação, né? Que é as áreas que a gente pretende dar maior enfoque. Vai diminuir um pouco o tempo de debate, mas a gente vai passar para os 13 candidatos, que são o Lula do PT, Bolsonaro do PSL, Alckmin do PSDB, Ciro do PDT, Álvaro Dias do Podemos, Daciolo do Patriota, João Amoedo do Partido Novo, Henrique Meirelles do MDB, Vera Lúcia do PSTU, Emael do DC, Boulos do PSOL, Marina Silva da Rede e João Goulart Filho do PPL. Então a gente vai fazer aquele esquema tipo debate de televisão mesmo. Tem aqui em minhas mãos agora, você no podcast, infelizmente não tem a imagem, mas eu tenho aqui um saquinho na minha mão com 13 nomes e a gente vai fazer aquele sorteio estilo William Bonner mesmo, sorteando. Isso, pra não dar preferência pra nenhum candidato e pra ver se todo mundo estudou. Fala assim, agora... Caramelo, fala sobre o Álvaro Dias. Começa. Tem outro saquinho aqui, né? É o Rose Integrantes. Então, Caramelo vai falar sobre... Educação e o projeto vai ser... É, não, eu também acho importante falar, que nem o Marques falou, dá uma olhada, a gente botou os links aí, tem planos de governo que tem umas centenas de páginas, assim como tem outros que tem algumas dezenas de slides. Então, às vezes a gente vai falar menos de um, porque a gente não tem material pra falar sobre ele, certo? Pelo menos não no plano de governo. É, não no plano de governo, que é da onde a gente tá se embasando. E de novo, né, no que diz respeito aos temas que a gente vai se enfocar aqui, né? Maravilha. Muito provavelmente esse episódio vai ficar bastante extenso, então talvez a gente divida ele em duas partes, né? Então a gente vai tá falando aqui em um momento, e aí vai parar, e aí daqui, nas próximas semanas, a gente lança a segunda parte. Vamos começar? Bora! Pode sortear. Vocês estão empolgados? Temos aqui com o candidato, a Camila. Você que está aqui... Do seu lado. Ao meu lado. Por favor. Vamos ver. E o primeiro plano de governo que a gente vai discutir é... Marina Silva. Marina Silva. Ah, é marmelada, hein? Tá todos escritos Marina Silva. O dela é o maior, certo? Não, só pra explicar. Não. É que antes de começar a gravar o episódio, eu fiz um teste pra ver se o saquinho tava funcionando. E aí eu coloquei e sortei Marina Silva. Troca a pilha do saquinho na próxima. Tá viciado. Tá viciado o saquinho. Nem o saquinho é neutro, né? É, exatamente. Bom, candidata Marina Silva, que ela é da Rede Sustentabilidade. O que a gente pode falar do plano de governo dela no que tange ciência e educação? A gente pode citar que ela é uma das poucas candidatas que tinha um capítulo dedicado pro plano de ciência, tecnologia e inovação. Isso daí já é um grande ganho. Tem alguns candidatos, muitos candidatos que nem fizeram isso sequer. Tem candidatos que não citam ciência no plano de governo. Tem candidato que a gente vai passar reto. Quanto mais tem um capítulo pra ciência. E ela teve propostas interessantes. E que realmente acho que viabilizam bastante a ciência no Brasil. como buscar reduzir as barreiras tarifárias pra implantação de determinados equipamentos e pra importação de materiais, insumos e serviços pra pesquisa, por exemplo. E a proposta de aumentar os investimentos em ciência em 2% do PIB. É, isso é uma coisa importante, né? Tem sido uma reivindicação recorrente dos cientistas, o aumento do investimento do PIB pra ciência. E pouquíssimos candidatos colocaram. A Marina colocou, acho que isso é um ponto positivo do programa dela. E acho que outro ponto positivo, que é muito forte, na minha opinião, é recriar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Exato. Separá-lo do Ministério de Comunicação. Exato. Sobre o PIB, ela propõe fazer isso até o final do mandato dela, né? Isso. Sim, essa questão do até o fim do mandato é um diferencial, porque tem candidatos que propõem, mas daqui, tipo, 10 anos, 12 anos, e o dela é até o fim do primeiro mandato. Então, isso é uma questão... Ou sequer são consistentes, quantos por cento, como vão levantar isso, né? Ela tem essa consistência, achei um ponto positivo. Sim, e acho que outra coisa consistente disso é a questão do fato dela falar, discutir a PEC do teto dos gastos, né? Sim, sim. Se você não tem uma discussão sobre a revogação ou alguma coisa relacionada a isso, não tem como cumprir essa meta de aumento dos investimentos pra ciência e tecnologia. A PEC dos gastos é aquela que congelava investimentos nos próximos 20 anos, né? Que foi carinhosamente apelidada de PEC Fim do Mundo, né? Mostra muito do que ela... Do que ela de fato é. Eu acho que tem uma coisa interessante no programa da Marina, quando eu tava lendo, que eu achei legal ela reconhecer que é uma crise histórica o que a gente tem no aspecto científico da sociedade, porque nem todo político fez isso na sua carta programa, e acho que é importante, porque isso demarca uma parte do posicionamento que ele tem em relação à ciência. Porque eu acho que a gente vai ter acordo aqui de falar que esse sucateamento da ciência, ele é um projeto, não é? Putz, sem querer falimos a ciência, ele é um projeto. E acho que ela reconhecer isso faz parte do projeto dela, eu espero que faça. Agora, ligado a isso, e já linkando com o ponto de educação do projeto da Marina, ela colocou um negócio que eu achei interessante, que é o fato dela destacar que as universidades devem ser desafiadas a realizar pesquisas que contribuam pra superação de nossos problemas sociais, ambientais e econômicos. Tem um pouco de projeto aí também, porque mostra pra que vai servir a universidade pela perspectiva do governo da Marina, que é assim, já que a sociedade que financia tudo isso, ela tem que reaver seu dinheiro de alguma forma. Por outro lado, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela ressalta, e vai ser o primeiro de muitos programas que a gente vai falar isso, ela ressalta a necessidade de parceria entre universidade e setor privado. O que é assim, dependendo de como for feito, pode se transformar num problema bastante grande, como a gente vai falar, porque a gente tem que dividir aqui a pesquisa de base, da pesquisa aplicada, e a pesquisa de base, eu duvido bastante que vai ter algum setor privado que vai querer financiar, sei lá, uma pesquisa sobre descrição melhor da perna da aranha, etc. Inclusive a gente aborda esse tema no nosso episódio 9, Ciência no Brasil. Exato. Que a gente fala da situação da ciência e uma das possibilidades é investimento privado, né? E a gente debate um pouco dos pontos positivos e negativos do investimento privado em universidade pública. É, eu acho que essa distinção entre ciência de base e a ciência aplicada, é muito importante a gente falar disso agora, porque a gente vai ser abordado em outros programas aqui também, esse tipo de discussão, né? Sobre a importância de cada uma delas, a importância da pesquisa de base é justamente você dar subsídios para não necessariamente ser uma ciência utilitarista, né? E aí quando a gente coloca as empresas privadas nesse financiamento da pesquisa, ela acaba voltando muito o financiamento para a pesquisa aplicada, que são aquelas pesquisas que falam, ah, essa serve para isso, vai produzir tal tecnologia, vai produzir tal benefício. Mas aí a gente acaba perdendo muito da ciência de base, que é tão importante quanto. Uma coisa que eu acho que é bem importante dessa pauta é que, como o Marcos falou, ela está falando bastante dessa questão de trazer para os contextos sociais, né? Econômicos aqui pensando no território brasileiro. Eu acho que isso é bem importante, porque dentro mesmo da pesquisa básica, a gente tem bastante coisa, assim, para se fazer num contexto mais brasileiro do que, sei lá, pode estar sendo feito hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente tem muita questão com agricultura, por exemplo, uma agricultura que não é nossa, assim. Tem muita pesquisa sendo feita em agricultura com um modelo de plantação que não dá bem em solos tropicais, sabe? E aí eu acho que isso já puxa para outro gancho, que é o que a Marina, pelo histórico dela, né, de ter rompido com o PT na época do governo Lula, que ela criou o partido, né, o Rei de Sustentabilidade. Então ela está muito ligada nessas causas. E, pelo menos, o que eu sinto é que, pelo menos na questão do agronegócio, vai ter algum tipo de embate. Não sei se ela vai combater ou se ela vai reduzir, mas vai ter algum embate com a forma como o agronegócio está sendo feito no Brasil. E eu acho que isso é uma pauta importante também, não sendo diretamente ligado à ciência, né, a ação, pesquisa, mas ligado a questões ambientais que a gente aqui, que é a maioria da biologia e a Bia da GEL também está bem ligado nisso. Acho que é bem importante de se debater nesse momento, tendo em vista que aquecimento global está sendo questionado. Então, várias coisas aí você pode ouvir nos nossos episódios anteriores. Mas, enfim, queria só jogar essa bola porque eu acho que ela é bem importante. O Caramelo falou agora que a Marina está bastante ligada com essa parte de agronegócio e sustentabilidade. Acho que uma candidata que está num partido que chama Rede Sustentabilidade, que lançou um plano de governo chamado Brasil Justo, Ético, Próspero e Sustentável, eu espero também que ela tenha foco nessas questões. E eu acho que é um ganho também para a gente que, já puxando o gancho do caramelo, ela é uma das poucas propostas que fala sobre agroecologia, né? A gente abordou em um dos nossos episódios. Inclusive, nós somos um dos únicos episódios que abordou a agroecologia. O único brasileiro que abordou a agroecologia é o nosso, o único podcast. E ela é um dos poucos que falam sobre priorizar a iniciativa de aprofundar e expandir programas de capacitação técnica de pequenos agricultores e dando atenção especial à agroecologia. E aí tem todo um parágrafo aqui só falando sobre isso. Então, eu acho que é um ponto positivo também. Não, gente, eu me confundi. A Marina, na verdade, ela não apoia a revogação da PEC do teto dos gastos. Então, na verdade, esse ponto eu acho que é um ponto negativo dela, porque eu acho que vai ser muito difícil cumprir essa meta. 2% do PIB de investimento da ciência sem a revogação da PEC, né? Porque a PEC, ela impede que você aumente investimentos acima da inflação. Então, se a inflação do período não for essa, dificilmente vai ser possível cumprir essa meta. Pera, então ela não apoia essa PEC do fim do mundo? Não, ela... Ela apoia... Não é que ela apoia, ela não quer revogar. Não quer revogar, então... Ela lava as mãos dela. Lava as mãos. Isso não é uma bandeira dela. Mas tem um pequeno só, um ressalvo que eu... Se eu não me engano, o investimento poderia crescer em ciência se cortasse de outras áreas, né? Um teto no orçamento geral. Não... Isso, não é por área. É tipo investimento geral e aí você pode tirar... É tipo um cobertor curto. Você vai puxar... Aí vai, o pé fica de fora e você puxa o pé fica a cabeça de fora. Mas aí vai tirar ou de educação, ou de saúde, ou de ciência, que no final tá tudo aqui, então... Ou seja, você só mudou o tiro de lugar, né? Exatamente. Mas só pra gente também... Às vezes... Isso é uma coisa que eu quero falar também. Que às vezes a gente fica nessa de... Ah, não, porque a gente é cientista, tem que investir em ciência, não sei o quê, e acaba esquecendo que... Se a gente votar em uma pessoa que só vira e fala assim... Ah, não, vou aumentar o PIB em 3% de ciência. Mas da onde vai vir esse dinheiro com a PEC? Vai vir da educação? Então eu não quero. Então eu prefiro que a mente 1,5 aí divida entre os dois, né? É o que falou no começo do episódio. Não dá pra desvincular a ciência de economia e de outras coisas. Vai ter dinheiro pra investir se a economia estiver bem, se o país estiver... Enfim, com o crescimento, essas coisas. Se não estiver com a economia equilibrada, não adianta. Você pode colocar o melhor gestor do mundo lá que não vai ter dinheiro pra investir. Pois é. Eu falo por mim. Eu acho que é um critério muito grande olhar pra ciência, mas o meu voto vai também nos outros fatores ao redor. Então eu tenho que ler todo o plano da pessoa. Não só volte-se para a ciência, gente. Por favor. Demorou. Um outro ponto positivo que eu achei da carta do programa dela era que ela fala que vai buscar ampliar o acesso ao ensino superior mantendo a política de cotas. Ah, legal. E eu não sei exatamente se o ensino superior que ela se refere é o ensino superior público ou se é o ensino superior privado. Isso eu não deixo claro. E mesmo a política de cotas, ela não descreve... Como vai ser essa política de cotas. Eu entendi que vai ser uma manutenção do jeito que tá, né? Mas enfim, eu senti que fica um pouco no ar se vai ter uma manutenção de fato ou se vai ter uma ampliação. Ou pra quem que são reservadas essas cotas. Como que vai ser feito isso. É, qual que é o projeto de fato. E no que se refere à educação infantil e ensino fundamental, ela disse que vai dar continuidade à implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC. Ela tem alguns pontos bastante críticos, eu considero, e eu não sei exatamente como ela vai fazer isso. É, isso que é bem solto no plano também, né? Tem mais um ponto sobre a educação, que ela ratifica o cumprimento de metas do PNE, né? O Plano Nacional da Educação, que inclusive foi feito pela Haddad, quando ele era ministro da Educação do governo Lula. Então ela tá ratificando uma política antiga e tal, que acho que assim, não caberia a gente discutir o plano nacional todo, mas acho que vale a leitura. Acho que tem questões importantes ali, questões que eu não teria tanto acordo, mas que vale uma discussão à parte disso. E ela fala bastante sobre o ensino superior integrado à ciência, tecnologia e inovação. Só que, de novo, eu não entendo bem o que pode significar isso. Seriam escolas técnicas? Isso eu acho que ficou um pouco solto, talvez. É, acho que também ela coloca a linha geral, e se não vira um programa de 815 páginas. Fechamos, Marina Silva? Sim. Fechamos. Ótimo. Lucas, você que tá do meu lado esquerdo agora, você é responsável por sortear o nome do próximo candidato, ou candidato. E o próximo candidato é? O que é da musiquinha? Marina Silva. Mostra pra câmera ali, pra todo mundo ver que tá... Que câmera? Ele ficou procurando. Quem foi? Henrique Meireles. Henrique Meireles. Vamos dar o contra F aqui, no nosso documento. Henrique Meireles. Então, o próximo candidato é Henrique Meireles, do MDB. O antigo PMDB, que virou MDB. E ele foi conhecido, né? O Henrique Meireles, porque ele já foi presidente do Banco Central e ministro da Fazenda também. Tá. Então... Aí vai o que eu achei sobre ciência dele. Nada. Bota o som de grilo, de som. Se você bota até o contra F, ciência, você encontra quatro palavras, mas é no meio de F-ciência. Eu caí várias vezes disso. Henrique Meireles não tem nada no seu programa falando sobre ciência. É, o que significa que ele não fala nada sobre o ministério, que seria uma das pautas principais, né? Até porque... E isso faz sentido, eu acho. Porque foi o governo do partido dele que fundiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério de Comunicações. Então, na verdade, honestamente, eu acho que ele não falar nada sobre ciência já é um recado. É, é. O governo já elaborou um programa pra ciência, né? E aí vai minhas críticas já. Fechou o Ministério da Ciência e Tecnologia fundindo com o dia de comunicações. A CAPES perdeu um bilhão de reais de investimento por ano desde 2015. Isso também tá ligado ao governo Dilma, né? Porque o Temer assumiu em 2016. O CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, perdeu um bilhão no caixa de 2015 pra 2016 também. De novo, atrelado ao governo Dilma. O que afetou, né? O que tem afetado um monte de programa de pesquisa, de doutorado, etc. E sobre a educação, ele coloca lá a necessidade de criar um programa que seria o Pro Criança. Pro Criança. Oferecendo nos modos do ProUni a todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família o direito de optar por colocar seus filhos em creches particulares. É, como se fosse um ProUni pra crianças mesmo. É, mas eu não... Honestamente, sim, né? Mas eu acho que ele não vai financiar a educação pública. Exatamente. Ele vai tentar privatizar tudo e vai dar bolsas pras pessoas colocarem as crianças em escolas privadas. É, exato. Exatamente. É, considerando que as creches, a maioria das creches filiadas à rede municipal aqui de São Paulo são conveniadas, né? Já cola o movimento de terceirização porque, teoricamente, o município não tá conseguindo... Suprir a demanda. A demanda, né? Sim. Ainda sobre educação, ele também fala o seguinte trecho. É preciso dar condições materiais às famílias, treinamento e condições de trabalho aos professores. Legal. Não tem consistência, assim, tipo... Não, ele não fala o que ele vai fazer, mas ele levantou essa atenção. E... Ah, eu continuo falando agora. E afastar qualquer possibilidade de ideologização do ensino. É, o que tá por trás desse discurso é, claramente, alguém tentando falar sobre o... Escola sem partido. Escola sem partido, né? Então, quando você fala ideologização do ensino, eu acho que você esquece que a gente vive uma ideologia, então, você tá negando que qualquer discurso tem uma ideia por trás. Como que você vai educar sem ter uma ideia por trás? Isso não existe, né? Então, ele tá aí botando, vestindo, de certa forma, a camisa do Escola Sem Partido. Resumindo, não falem de ideologias que são diferentes da minha, falem só da minha. É isso aí. Acho que, assim, tem uma coisa que é importante de ser dita, que a gente tinha discutido um pouco antes do episódio. O Caramelo tinha falado também. Eu acho que a gente tem que discutir muito o candidato atrelado ao programa que ele tem. Então, assim, não se vota em pessoas, né? Os caras, eles estão atrelados a um partido porque um partido tem um projeto pro Brasil. Obviamente, a gente sabe que no Brasil, e não só no Brasil e outros lugares do mundo, o fato de você pertencer a um partido político não significa que você é alinhado com todas as ideias do projeto, né? A gente tem casos aí de pessoas que mudam de partido a cada dois anos e pessoas que estavam em partidos que falam com coisas completamente diferentes do partido. Mas, em termos gerais... É, ele tem acordo em algum grau pra estar ali dentro, ou ele deveria ter, em algum grau, um acordo porque ele tá levantando, né? Ele tá sob uma bandeira de um partido. Então, acho que essa política aí desses cortes que a gente teve, o corte de 44% do Ministério da Ciência, né? Que significava 2,5 bilhões congelados desde 2017. Acho que isso mostra um pouco da política que ele aplicou enquanto governante. Se ele não fala nada no programa de governo dele agora, acho que a política se mantém. E acho que, honestamente, ela... E aí, eu vou por minha opinião, ela tem sido bem desastrosa no que se refere à ciência. O famoso candidato da situação, né? Continuar como tá, mais ou menos. É, e assim, a gente tá gravando um episódio desse porque tá ruim, né? Lembrando de novo que... MDB, PMDB, que já faz pacto com o agronegócio faz bastante tempo, né? Apesar disso, no que fala de meio ambiente no programa dele, ele fala que seguirá com os objetivos do Acordo de Paris, que elevará a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética, incentivando o reflorestamento e estimulando o investimento em energias renováveis. E ele terá programas de redução de desmatamento na Amazônia, de recuperação de nascentes e revitalização no São Francisco, e que vai haver conversão de multas ambientais e novos recursos para serem usados, programas de conservação e revitalização do meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que vai continuar incentivando a agricultura e o agronegócio. Agora, minha opinião, tem que ter um investimento mútuo nos dois, porque não tem como excluir. Seria muito utópico pensar que a gente vai conseguir mudar a matriz energética do país e que vai conseguir mudar essa principal fonte de economia do país no momento. Então, acho que teria que ter um investimento mútuo, mas tem que ver como isso vai ser feito e ele não deixa claro isso no programa dele. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Por exemplo, se a gente for mudar a matriz energética no país, como isso vai ser feito? A gente vai começar a manufaturar os produtos que a gente exporta, porque a gente exporta basicamente matéria-prima hoje. Então, a gente vai começar a mudar isso. Se não houver essa mudança hoje, não tem como o agronegócio conviver com o meio ambiente, basicamente. Boa. Muito boa. Contuação. E tem um parágrafo que ele fala de educação, que ele fala assim, que mesmo investir na área de educação um percentual maior do que a média dos países da OCDE, que acho que a média é 6% do PIB contra 5,5% do Brasil, o Brasil fica muito aquém do seu potencial nos índices de avaliação de ensino, como o PISA. O quadro sugere que há uma má alocação dos recursos. Só que acontece que comparar o investimento porcentual do PIB entre o Brasil e esses países da OCDE, que são todos, na sua maioria, países desenvolvidos, você esquece que existe uma maior população, uma maior quantidade de alunos que tem que ser financiado por essa quantidade de dinheiro. Então, se você dividir todo esse porcentual aqui do PIB pelo número de alunos, você vai ter um investimento muito menor por aluno aqui no Brasil do que nesses países da OCDE. Então, comparar somente a média e o percentual do PIB, eu acho que não reflete muito bem o quanto a gente gasta efetivamente com a educação. Embora que o PISA, por ser uma avaliação internacional, ela é feita por organizações que são muito mais próximas desses países do hemisfério norte, que são ditos mais desenvolvidos, e é uma educação diferente da brasileira. Então, você vai avaliar com moldes de uma educação estrangeira, que já, né... Causa uma distorção. Causa uma distorção no seu dado. E se você já viu uma prova do PISA, você sabe que os alunos do Brasil não conseguem resolver uma prova daquelas, porque o jeito que a prova elabora as questões é muito diferente do que a gente vê aqui nas escolas públicas. É, e outra, ele é feito de modo amostral, nem todos fazem, né? Para quem não conhece, o PISA é um programa internacional de avaliação de estudantes. É uma prova no qual alunos de sétimo ano do ensino fundamental até o ensino médio, eles fazem essa prova, e é uma maneira de você ranquear, nivelar os alunos, ver, enfim, como é que eles estão indo. Então, a gente encerra agora a análise do plano de governo do Henrique Meireles, que era intitulado Pacto pela Confiança. Vamos partir agora para o próximo candidato? Jefferson, por favor, faça as honras de sortear. E o próximo nome é? Mostra a patela. Mostra a patela. Daciolo. Cabo Daciolo. Cabo Daciolo. Contra o F aqui. Então, agora a gente vai falar do Cabo Daciolo, que é candidato pelo Patriota, e ele tem um plano de 17 páginas que chama O Plano de Nação para a Colônia Brasileira. Ok, bom, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa, pensando em ciência, depois a gente entra na educação, né? A primeira coisa, pensando em ciência, que o Cabo Daciolo coloca no programa dele, é de ressaltar que o Brasil vai deixar de ser um exportador de matéria-prima, importador de produto industrializado, para se tornar um utilizador de matérias-primas que podem ser aplicadas nas áreas de ciência e tecnologia, além de produzir bens finais para o consumo interno. Então, ele quer, basicamente, como ele coloca aqui em caps lock até depois, que o Brasil configure entre os países mais desenvolvidos do planeta. Mas isso não está bem descrito como que vai ser feito, né? Na questão científica, acho que isso é legal, essa ideia de colocar a gente em outro patamar, na questão do comércio, mas acho que falta um pouco do como que esse planejamento, esse desenvolvimento vai se desenrolar de fato. É, acredito que o plano todo dele tem um pouco desse aspecto, né? Ele fala, ah, eu vou melhorar a economia, educação, infraestrutura, transporte, segurança, mas faltou explicar um pouco, pelo menos, de como que isso vai ser feito, né? Daqui a pouco a gente entra na área de educação, mas isso também fica um pouco claro, assim, que ele fala que vai fazer, mas não muito como que vai fazer. É, isso é uma coisa recorrente em todos os... Não vou dizer em todos, né? Porque tem alguns que estão um pouco melhor explicados, mas em algumas das cartas programa, né? Tem uma proposta, mas às vezes eu fico curioso para saber como que aquilo vai ser implementado, ainda que seja em linhas gerais, assim. Alguém vai falar de ciências do Daciolo? É, ele falou que também vai facilitar o trâmite para patentes de produtos nacionais. Então, mas o que eu tinha entendido quando eu li isso daqui pela primeira vez é que ele iria facilitar a importação de produtos para pesquisa, mas aparentemente é outra coisa que eu estou vendo agora. É, patente pensando em ciências aplicadas, né? Isso. Para se converter em um produto, no final. Exato. Então, no caso, sei lá, do açaí, patentear algum produto brasileiro que possa ser exportado depois. É, tem um caráter bastante nacionalista, né? Nesse sentido de valorização do que a gente consegue produzir, no sentido de valorizar o nosso país em trâmite comercial, geral. Acho que é basicamente isso. Para a educação, acho que ele fala que vai criar mais institutos federais de ensino técnico. Então, ele vai fortalecer também ciência gerada na parte de ensino médio, preparando o aluno, principalmente a população mais carente, como está no plano dele, para o mercado de trabalho. E, basicamente, é isso. Ele vai formar mais mão de obra técnica. É, capacitação mesmo. É, tem alguns outros elementos um pouco menores, né? De aumento de biblioteca, sala de leitura, laboratório de informática e de ciências, o que teria a ver com ciência em alguma medida também. Compra de material didático, disponibilização de transporte público escolar. Tudo isso é muito interessante. Ninguém vai ter nunca desacordo com isso. Mas, novamente, acho que isso demanda, assim, o quanto que vai ser investido. Até tem um ponto que eu achei legal, que é o... Ele ressalta que vai ter um investimento de 10% do PIB em educação. Na verdade, 10% do PIB em educação é o que está estabelecido no PNE, que foi elaborado pela DAD. Só que a ideia do PNE é que isso seja estabelecido ao longo dos próximos... 328 milhões de anos. Não, acho que são 10 anos, se eu não me engano. É, era 10 anos quando foi feito, né? Que seria 2020, para cumprir essa meta. 2024, eu acho. Para cumprir essa meta. Para cumprir, é. Hoje, acho que a gente está em torno de 6% e 7%, mais ou menos, para a educação. 6, 6, 6. Então, eu não sei o quanto que... Na verdade, eu não sei quando que esse investimento de 10% do PIB vai ser realizado. Se ele é para agora, ou se ele é ao longo dos 4 anos de mandato, enfim. Acho que isso faltou também uma clareza em relação à educação. E aqui, o mesmo problema da Marina, que sem discutir a revogação da PEC dos gastos, essa proposta é inviável, assim. Acho que isso é importante frisar. Acho que tem um último elemento, aí eu vou falar muito por mim, eu acho que vai ter até desacordo. Eu acho que no começo da carta-programa dele, ele faz uma breve defesa do Estado laico, o que eu jamais discordaria, jamais acho que alguém discordaria no sentido de... Inclusive, é constitucional isso. Exatamente, é. No sentido legal, é isso que eu queria dizer. Porém, ele segue na carta-programa dizendo, não é possível conceber que a família, em seus modos naturais, seja destruída, que a ideologia de gênero e a tese da legalização do aborto sejam disseminadas em nossa sociedade como algo normal, que até mesmo a pedofilia seja estimulada de forma sorrateira por aqueles que querem destruir o que é de mais sagrado na sociedade, simplesmente para dominar, oprimir. Isso não é laicidade, é a dos moralização da pátria. Mas acho que tem um elemento, primeiro que assim, pedofilia acho que é uma questão, eu espero, eu não vi, mas eu espero que nenhum candidato defenda isso, ou sei lá, né? Mas, não sei mais o que esperar, né? Mas, ideologia de gênero ou legalização do aborto, acho que transcende a questão da laicidade, né? Acho que a gente vai para uma questão, ou deveria, né? Uma questão de saúde pública na questão do aborto. Então, quando a gente está falando de defender o Estado laico, a gente tem que levar em conta a legalização do aborto por uma questão de saúde pública. Fim de papo. E só deixando claro aqui, entrando no site do Patriota, é meio difícil de achar as bandeiras dele, as propostas, mas ele se autodenomina como o Patriota, partido moralmente conservador, economicamente defensor do livre mercado e confissionalmente cristão. Então, essa questão do Estado laico, ao ver do partido, ele é confissionalmente cristão, então ele é uma organização que tem confissões cristãs. Nada contra quem é cristão, mas você colocar isso no próprio site do partido, assim como um dos gritos, daí é forte, né? É que o problema que eu vejo na carta de proposta dele é que ele tem um erro de conceito do que é Estado laico. Porque ele fala, acredita no Estado laico, ou seja, que não deve promover qualquer tipo de religião. Ou seja, o Estado laico para ele é que não promova ou que não favoreça um determinado tipo de religião, mas isso não significa que ele não possa ter a dele e que ele não se denomine isso. Ou seja, mas que isso não quer dizer que o povo não tenha sua fé. Ou seja, ele não está falando que o Estado não deva ter, ele por si só não deva ter. Ele tem um erro de conceito do que é Estado laico no sentido. Então, do ponto de vista dele, eu acredito que ele não está sendo contraditório. Mas se você for olhar o que é Estado laico, há uma contradição bem clara. É, do ponto de vista dele, assim, todo respeito, ele está equivocado, né? É, ele está contraditório. Acho errado. Quando ele coloca, né, embora ele defenda o Estado laico, como a Camila falou, ele coloca repetidas vezes, né? Está aqui a frase copiada do programa de governo. Vamos honrar a Deus sobre todas as coisas e todos os nossos atos serão pautados por essa convicção. Honestamente, e aí eu estou falando por mim, não tem como você pautar política baseada em laicidade e conhecimento científico se você está se sobrevalendo por questões religiosas. E eu não estou defendendo o ateísmo por isso que eu estou defendendo, por isso simplesmente o Estado laico. Se ele quiser ser cristão, aí ele quiser. Exatamente. Mas ele não pode pautar os seus governos nisso, as suas propostas de governo nisso. E só uma pontuação também sobre esse termo de ideologia de gênero. A gente vai falar ainda de outros candidatos que falam sobre isso. E para isso, eu até queria recomendar bem rapidamente o Anticast 316, que ele fala sobre decolonialismo e fala que a partir do momento que você fala que existe uma ideologia de gênero, você, de novo, está negando que a gente vive atualmente uma ideologia. Essa ideologia que fala que é homem é homem, mulher é mulher e ponto. Isso é uma ideologia, gente. E a partir do momento que você não discute outros tipos de ideologia, você está falando que a vigente é a melhor ideologia, sabe? Não vamos cair nesse discurso, pelo menos. É isso aí. Cabo da Ciolo, encerramos? É, gente, mas não vamos esquecer da boa contribuição do da Ciolo de ter nos apresentado a Ursal, né? Ursal, socialismo tropical. Então, dando continuidade aqui, Caramelo, você poderia sortear agora nosso próximo candidato? Sorteio. Vai, escala. Então é o próximo candidato. E o próximo ou próxima candidato é Álvaro Dias. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Quem é Álvaro Dias? Álvaro Dias é o candidato do Podemos. Podemos? Isso. O Álvaro Dias, ele tem o plano de governo dele e chama Plano de Metas 19 mais 1, pela Refundação da República. Então, ele é um documento com 15 páginas e tem as propostas divididas em alguns grandes temas, sociedade, economia, instituição. Marcos, quer falar um pouquinho disso? Uma ideia mais liberal, né? O que me leva a pensar, mais uma vez, num problema que a gente vai ter no que diz respeito à ciência, ao que a gente já discutiu, investimento em ciência de base, etc. De qualquer forma, a meta que ele coloca como ciência, eu senti falta, de novo, de uma explicação mais profunda de o que ele pretende com essa meta. Ok, é uma meta, a ciência. Acho que ninguém diria o contrário. Mas ele não fala da questão do ministério e nem de investimentos em linhas mais gerais. Então, eu achei que faltou bastante. O que eu consigo entender é que vai ser um governo liberal tradicional, inclusive, no que diz respeito à ciência. Muitas propostas dele, inclusive, na ciência, ele coloca muito a iniciativa privada, né? Então, ele coloca como se a iniciativa privada fosse originar esse crescimento e estimular o desenvolvimento de todas essas áreas. É, ele coloca na meta 4 para a ciência, né? Sendo mais específico, ele propõe a criação do Programa Nacional de Inovação Cidades, Agro, Saúde e Educação. Mas ainda fica pouco explicado como é que, o que isso significa de fato. Então, assim, não tem como a gente desenvolver mais do que isso, porque foi de fato que ele abriu no programa dele. Alguém tem alguma contribuição? Algo mais? Educação. Educação, eu tenho uma coisa que eu contribuí aí. Então, manda bala. Educação. Bom, falando de educação, no plano de governo, eu confesso que eu não li, mas eu... Mas minha mulher leu e disse que é muito bom. Não, mas eu quero só trazer o resgate histórico de Álvaro Dias, que enquanto ele era governador do Estado do Paraná, no ano de 98, ele reprimiu o movimento dos professores do Estado de uma maneira extremamente violenta e ficou muito marcado no Estado do Paraná. Foi um dos dois grandes movimentos de repressão em que houve pancadaria séria, professora sendo agredida fortemente. O dele foi em 98 e o mais recente agora do Beto Richa foi há dois anos atrás, se eu não me engano. Essa é uma questão prática que não está no plano de governo, mas que o histórico pode demonstrar um pouco do que pode acontecer se Álvaro Dias for o presidente do Brasil. Mas acho que isso está no plano de governo, porque ele disse... O que ele vai bater nas pessoas? Ele disse violência com tolerância zero. Isso é uma das sete metas dele. Violência com tolerância zero? Mas ele... Ele fala isso, acho que ele quer ser tolerante zero contra... Não, não, não. Pelo menos. Contra a violência. Ele não vai tolerar a violência. Isso, mas ele não vai tolerar a violência sendo violento, porque com tolerância zero só me vem a cabeça ser violento. É, acho que é. Então, eu esperaria algo bem violento da política dele. Seja para tratar com movimentos sociais ou seja para tratar com pautas que professores ou cientistas ou estudantes venham reivindicar nos próximos anos. Só uma coisa. Caramelo, você tem certeza da data de 98? Porque o Wikipedia não diz nada aqui. Pessoal, eu errei por 10 anos. É 1988. Desculpa. Guardei errada a data. Como propostas para educação, ele tem que incluir todos os alunos no ensino integral, até o ano de 2022 e capacitar professores. Além disso, aumentar a oferta de creches e criar 500 centros de educação para o trabalho. Ok. É isso aí. Fechamos o Alvaro Dias? Podemos passar adiante? Podemos, então, continuar? Devemos. Podemos. Bia, sorteia, por favor, para a sua pessoa. João Amoedo. João Amoedo. Então, o João Amoedo, que ele é do Partido Novo, né? E ele tem um plano de governo de 23 páginas, cujo nome é Mais Oportunidades, Menos Privilégios. Bom, posso falar de educação primeiro? Pode. Pode. Obrigado. Ele tem 10 bandeiras aí do programa dele, e uma delas é educação de qualidade e de conhecimento para que as crianças e os jovens possam construir seu futuro em um mundo em transformação. Tem vários embasamentos de dados aí, fala que as crianças agora estão bastante fora das creches e a gente vê, ele usa bem os dados a favor dele, falando que o ensino básico precisa ser reformulado, certo? Segundo a proposta de governo dele, ele pretende universalizar o acesso das crianças às creches, priorizar a educação básica, como eu disse, e ele fala que o adnível superior, segundo ele, recebe mais recursos. Pretende fazer um programa de bolsas em escolas particulares para alunos do ensino público, aquele ProUni, só que não para crianças, mas ensino público no geral, e ele diz também sobre valorizar o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, que já existe aí há um bom tempo, e que é 10% da contribuição total dos estados e dos municípios de todo o país vai para esse fundo e é revertido para a educação. Então ele, não sei como, mas valorizaria esse fundo. É, tem bastante coisa para a educação básica, ele destaca bastante esse investimento que é bem forte na educação superior e ele coloca muito a necessidade de que se invista mais na educação básica do que tem se investido. E aí dentro disso ele propõe consórcios intermunicipais, seria, pelo que eu entendi, ligações entre os municípios para se ajudarem nessa gestão de educação, no que se refere, obviamente, à educação básica, né? Eu acho que ele explicou mais do que os outros candidatos sobre como ele vai fazer o que ele pretende. mas algumas coisas me preocupam um pouco, por exemplo, novas formas de financiamento de cultura do esporte à ciência com fundos patrimoniais de doações, ou então parceria, novas fontes de recursos não estatais e parcerias com setor privado voltadas à pesquisa em universidades. Essas coisas, justamente por conta do que a gente já discutiu para outros planos de governo, são críticas por conta de como isso vai gerar ou no que isso vai direcionar a pesquisa brasileira. É, não, eu não gosto da forma como ele coloca uma coisa em detrimento da outra, assim, a educação básica em detrimento do ensino superior, assim, como se existisse um antagonismo entre as duas coisas, a gente está gastando muito, gente, é necessário investimento em ensino superior, assim como no ensino básico, no ensino fundamental, na educação infantil. É, e colocar isso, coloca uma ideia de que, assim, precisamos tirar os fundos do ensino superior para colocar lá, e na verdade, eu acho que não, né, você aumenta o investimento da educação básica, mas você pode tirar de um milhão de lugares, não do ensino superior, né, tem a ver com, até na situação que a gente está colocado, da crise do CNPq, da crise da ciência, etc, um monte de universidade que teve problemas de começar o ano por falta de dinheiro para a universidade funcionar e ter um candidato construindo esse discurso. É um pouco até antagônico, porque depois ele fala de captação de recursos, etc, então ele fala como se tivesse muito dinheiro no ensino superior e depois fala que tem que captar de outros lugares. Como se a gente estivesse, né, ostentando dinheiro no ensino superior. Mas pelo que eu vi do plano dele, ele quer que o ensino superior, as pesquisas em universidades, essas coisas, sejam principalmente com parcerias com instituições privadas, então é daí que viria o recurso. O que volta, né, como a Camila falou, volta ao problema do que vai ser feito com pesquisa de base. Exato. Porque acho que a gente tocou no Damarina também nisso, né? Exatamente, é. Na verdade, a gente vai falar disso em várias propostas, porque vários deles colocam sobre essa parceria público-privado, mas quando se dá muito enfoque para a vinda de dinheiro de fundos patrimoniais, como o Amoelo coloca, a gente tem que ficar atento por quem que vai gerir as pesquisas, né? A Marina coloca uma parte que eu achei válida no programa dela, que é a sociedade tem que gerir uma parte, né, do objetivo da pesquisa que é feita na universidade, e aqui, da forma que eu entendo, o financiador que vai resolver, no fim das contas, quem paga que decide, né? E aí, como é que fica essa situação para a pesquisa de base? Fundos patrimoniais, basicamente, são fundos de doação, certo? De, sei lá, alguém que é rico e quer fazer uma filantropia, certo? Uma empresa, um CNPJ. Exatamente, a gente tem o exemplo do, por exemplo, o Bill Gates faz bastante isso com a fundação dele, certo? Isso, exatamente isso. Aqui tem também o Instituto Serrapilheira, também, no Brasil. Ah, a proposta do Instituto Serrapilheira é diferente, eu acho. Que isso seria uma parceria entre a universidade, então a universidade receberia diretamente esses fundos patrimoniais. Enquanto o Instituto Serrapilheira é um órgão à parte, assim, da universidade que financia os pesquisadores, não está relacionado com a universidade, entendeu? O pesquisador submete o trabalho do Serrapilheira. tá, a Serrapilheira não pede os trabalhos. Tá, mas eu acho que é, ele se basear muito nisso e colocar como um dos carro-chefes de financiamento a partir desses fundos, eu acho, assim, é... No mínimo complicado, né? Exatamente. Só pra cumprimentar, eu falei do Instituto Serrapilheira, o Tom também, e o Instituto Serrapilheira é uma entidade, assim, um órgão, eu não sei o que eles... É um instituto privado de financiamento à pesquisa, diferente de todas as outras fontes que a gente tem, como FAPESP, CNPq, CAPESP, que são ligadas ao governo federal ou estadual. Isso. Atualmente, na USP, a gente consegue receber dinheiro de instituições privadas, só que elas têm que... não podem vir diretamente, né? Eu acho que essa seria a proposta do João Amoedo, é tirar esse entrave burocrático. Ele disse pra reduzir burocracias, né? Ele coloca no plano dele. Porque atualmente, você doa via fundação da USP, ou fundação da Escola Politécnica, uma fundação, e essa fundação repassa parte dessa verba. É como se fosse aquelas doações pro fundo partidário, e depois o fundo partidário repassa pra sua campanha de... como já aconteceu com alguns candidatos. Outra coisa que aparece nesse plano de governo é um foco bastante grande pro ensino médio técnico, pra atrair e melhorar a formação dos jovens para o mercado de trabalho. E acho que aqui a gente entra um pouco na discussão sobre qual é o objetivo do ensino médio. Se é formar pessoas pro mercado de trabalho, ou se é formar pessoas para o mundo, desenvolvendo o aspecto cidadão da pessoa. Isso é uma discussão que entrou bastante em voga nas últimas reformas do ensino médio. Com a BNCC também. Com a BNCC também. E eu acho que aqui entra de novo, porque ele aparece várias vezes em aproximar o ensino profissionalizante das semanas reais do mercado de trabalho, por exemplo. Então ele quer focar o ensino médio pra formar a mão de obra pro mercado de trabalho. E às vezes... E a gente tem vários pontos que mostram que o ensino médio não é bem assim, né? O ensino médio tem outras funções além de formar técnico, por exemplo. Outra coisa que ele fala que eu acho no mínimo curioso é que ele quer formar professores direcionados à metodologia e à prática do ensino e não a fundamentos teóricos. Eu ia falar exatamente disso, velho. E aí pega bastante porque exatamente não fomentar o ensino teórico. Ou então... Assim, não é mutuamente exclusivo. Deve ter sim um ensino de prática porque hoje as práticas são outras e assim... A educação hoje, por exemplo, por investigação parece ser mais eficiente e há outras maneiras de se educar. Ok. Uma parte é metodologia e prática mas os fundamentos teóricos são essenciais pra você manter tudo atualizado. Pode falar. O que pode estar por trás disso também é uma questão de você com essa perspectiva mais prática você não precisar ter um professor especialista na área teórica. Então, por exemplo, um professor formado em biologia poderia ser dado por um enfermeiro, por exemplo, que é uma pessoa que é uma parte mais aplicada, um médico ou um engenheiro podendo dar aulas de física, de matemática. Que aí é uma questão da prática, de como esse conhecimento é aplicado no mundo real. E querendo ou não é uma desvalorização porque esses cursos em geral eles não têm uma parte de licenciatura. Por exemplo, na engenharia não obrigatoriamente você faz uma licenciatura e se você sair um engenheiro você não pode ter saído um engenheiro sem nenhum conhecimento de pedagogia ou de estudos de educação. Isso vai um pouco com a ideia do que a gente discutiu até no episódio 4 nosso você trabalhou só da aula de que às vezes a educação não é vista como uma profissão onde as pessoas se preparam. É tipo, qualquer um pode chegar. Basta você ter um conhecimento da área, você chega lá e passa o conteúdo. É, o meu problema nesse discurso dele é realmente como a Camila falou. Ele coloca direcionada a metodologia e a prática do ensino. Legal. Aí ele bota vírgula não a fundamentos teóricos. Porra, você está desvalorizando total tudo que a gente estuda em curso de licenciatura e desvaloriza todo o arcabouço que a gente tem para se embasar, para fazer nossas sequências didáticas, para ter um mínimo respaldo da literatura para poder aplicar nossas aulas, sabe? Parece que dar aula é uma coisa super fácil só você praticar muito e vai, é freestyle, vai lá. Na verdade, nem você só praticar muito, é só você ter o conhecimento. É, então... Passar o conhecimento, no caso, essa palavra passar é ruim, mas é o que parece, eu tenho esse conhecimento e eu estou passando para você, não preciso ter nenhuma prática pedagógica. Sim. Eu só preciso que o que esteja na minha cabeça eu consiga passar para a sua cabeça. É, então... É que todo mundo ficou tanto tempo sentado numa cadeira tendo aula que todo mundo já teoricamente aprende a dar aula para os mundos. E nós, como estudantes aqui dessa universidade e também como pessoas que dão aulas estão constantemente em tanto escolas privadas quanto públicas, a gente sabe como é um professor que só foca em conteúdo, quão é horrível a aula de pessoas que só focam no conteúdo que elas sabem, não sequer pensam na prática pedagógica dela. Didática é uma questão de prática também. Fechamos? Bom, pessoal, para essa semana a gente vai ficando por aqui, mas fica ligado aí que semana que vem e na outra a gente lança as outras partes dessa discussão que a gente teve. Ainda iremos falar dos presidenciáveis João Goulart Filho, Emael, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Vera Lúcia, Luiz Inácio Lula da Silva, que no caso agora acho que vai ser a chapa comandada pelo Fernando Haddad, Guilherme Boulos e Jair Bolsonaro. A gente decidiu não fazer leitura de e-mails nesses episódios porque ele já vai ficar longo, já vai ficar um conteúdo muito denso, então a gente vai tocando sem e no último a gente abre para uma leitura de e-mails grandona, pode ser? Então é isso, galera. Até semana que vem ou quando tivermos mais fichas. Abraços! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.